Hoje começa a Copa do Mundo de Pixelmon, onde 16 países estão participando e cada um deles tem um Pokémon mascote que será obrigatório usar em todas as batalhas. Além dos mascotes, os países terão apenas 4 tipos de Pokémon para ser utilizados e um bônus para desbloquear. Mas para um país conseguir uma boa classificação, é preciso reunir os 5 treinadores mais fortes para uma seleção. Então minha primeira missão aqui na Copa vai ser reunir mais 4 jogadores bons, inclusive eu e o Knight já temos uma parceria formada, né mano? O que a gente combinou? É, Cegara, enquanto eu vou atrás de Pokébola, você pode ir capturando os Zabras com as naturezas. Inclusive eu tenho até umas Pokébolas aqui para te ajudar. Opa, já começamos bem, então ó, quantos Quick Balls? 5, já é 5 naturezas diferentes, né? Pois é, cara, os Zabras são muito importantes no início do Pixelmon. Verdade, Knight, mas caraca, você também percebeu? A gente não tem Pokémon inicial, então essas Quick Balls aqui eu acho que de primeira não vai funcionar. É verdade, Cegara, a Quick Ball só funciona no primeiro turno, mas já ajuda, né cara? Vai que a gente tem sorte de capturar Pokémon. É, você tem razão, mano, então eu já vou tentar ir atrás logo das minhas coisas, porque eu não quero perder tempo. Então, boa sorte aí, Knight, eu quero logo essas Pokébolas aí, porque a gente precisa ficar muito forte. Eita, mas pera aí, será que o Yuri é da Argentina? Com certeza, irmão, eu sou a Argentina. Nossa, que isso, sério mesmo, Yuri? Não, Cegara, eu não tenho seleção ainda, eu só tô aqui com a minha roupa de atleta, ó, vou escolher alguma ainda para representar. Ah, eu também, inclusive, Yuri, você tem alguma ideia de quem eu posso chamar para seleção? Porque dessa vez a gente não vai estar junto no mesmo time, né? Isso, cada um de nós aqui vai ser um capitão para tentar chegar na final, seleção Yuri versus seleção Cegara na grande final da Copa. Nossa, é interessante, ó, inclusive, muitas pessoas já tem seleções aqui, pelo que eu tô vendo, mas tem outros que não tem, por exemplo, eu e você. Você sabe alguém que tá sobrando, que é muito forte aí para estar do meu lado? Cara, no campeonato brasileiro de Pixelmon 2 que você participou, eu lembro que na grande final você perdeu por The Fresh, não foi isso? Eita, sim, ele tá aqui também? Tá, ó, se você apertar a tab, o nome dele, ele tá na primeira fileira ali, ó, embaixo do dozo. Caraca, da hora, inclusive, tem muitas pessoas que jogaram com a gente ultimamente, é, e o The Fresh é um deles, legal, mano, gostei da sugestão. Nossa, é realmente uma boa, e o legal de você jogar com pessoas diferentes na sua seleção é que, querendo ou não, você vai aprender muito mais do que jogar sempre com os mesmos. Verdade, Yuri, então boa sorte aí para você selecionar os quatro a mais aí do seu time, porque eu também vou fazer o mesmo agora. Mas antes de eu chamar ele, eu ainda preciso pensar em qual vai ser o meu país, então comenta aí qual seleção que eu devo representar. E como deu para perceber, a Argentina é um dos países participantes, e como mascote, provavelmente é a Mew Tank, né, que inclusive na versão Shine é igualzinha as cores da bandeira, né. Então, deixa eu conversar com esse cara, ó, ele tá vendendo aqui algumas plantas, né, que ele cultivou para ajudar a gente, e caso a gente erra, pode usar as Barriers que corrigem os EVs. Só que isso aqui a gente não precisa ainda, porque o mais importante vai ser a moeda da copa. Basicamente, isso aí vai ser usado para tudo aqui, literalmente. Como, por exemplo, tem um cara meio escondido, que eu acabei de encontrar aqui, ó, caraca, é um explorador quase louco veterano. Aqui você encontra as melhores ferramentas para os melhores exploradores, beleza? Então, ó, realmente tem aqui algumas ferramentas bem daora, TM's, né, nossa, e Gold Battle Cap, bem caro, hein. Mas como deu para perceber, tudo que ele vende custa moedas. Provavelmente a gente vai precisar de muita ajuda ainda, e para isso, acho que é o momento perfeito para chamar o The Fresh. E ele já tá aqui na minha frente, e numa jungle? Caraca, mano, o que você tá fazendo por aqui? Cara, ainda não fiz muitas coisas, como tu pôde ver. Eu encontrei esse lugar aqui, que eu achei bem bonito, e construí essa bela ponte. E, além disso, eu tenho mais algumas coisinhas aqui, ó, tem algumas moedas da copa já, que aqui no servidor a gente consegue fazendo alguns trabalhos. E tenho também algo bem engraçado aqui, uns anzóis, dá uma olhada. Que isso, mano? O que quiser, eu tenho alguns sushis também, mas é isso. E para que serve isso aqui, mano? Cara, isso aí eu consegui por meio do trabalho duro aqui no servidor, que aí eu consegui também as moedas. Ah, da hora, as moedas eu vi que tudo custa isso aí. Interessante que você já tem uma dessa, já deve estar ficando forte, hein. Não tenho uma só, não, eu tenho 16. Caraca, mano, depois me ensina como que pega isso aí, porque eu tô precisando, não tenho nada, só 5 pokébolas, ó. Nossa senhora, tu tá precisando mesmo, hein. Aqui, ó, toma, mais 8 pra ti. Caraca, mano, vai ajudar bastante, porque com essas pokébolas aqui, eu já tô pensando em capturar Abras. E Segara, pra tua sorte, tem o lugar perfeito pra capturar esses Abras. Vem cá comigo. Caraca, mano, então você já achou um The End, que é o lugar perfeito pra pegar Abra. Sim, olha a tua volta, quantos Abras tem aqui. Nossa, The Fresh, como que você conseguiu já um The End assim tão rápido no primeiro dia? Cara, foi com a ajuda de um amigo meu, o Highburn, ele me levou até aqui. Hum, interessante. Então você já fez parcerias também, né? Sim, ainda não tenho um time, não tenho uma seleção, mas eu tenho alguns amigos aqui no server já. Nossa, mano, que bom saber disso. Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, mas deixa eu ver se esse Abras entra, eu acho que tá meio bugado, né? É, 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 Segara. Pelo visto, a gente vai ter que deixar isso aí pra depois mesmo. É, então pelo jeito eu vou ter que capturar algum pokémon aleatório antes de voltar pra lá. Mas peraí, The Fresh, você me disse que não tem seleção ainda, então o que você acha de fazer parte da minha? Porque, inclusive, foi o Yuri que me recomendou você. Cara, seria de grande honra pra mim entrar no teu time, mas, Segara, quantos participantes tem no teu time já? Olha, oficialmente você é o primeiro que eu tô chamando. Cara, eu posso aceitar, mas eu tenho dois amigos que eu planejava fazer seleção com eles. Será que eles vão poder entrar na seleção junto contigo? Eita, boa pergunta, mano. Eu preciso conhecer eles primeiro, né? Mas provavelmente eles não estão online, só você que tá por aqui. É, só eu que tô aqui. Eu ainda não vou revelar quem são, mas no futuro você vai ficar sabendo. E ambos esses meus amigos, eles jogam muito bem, tá, Segara? Inclusive, um deles chegou na final do último Campeonato Brasileiro de Pixel 1, mas eu ainda não vou revelar pra ti quem são eles. Mas eu ficaria muito grato se tu pudesse nos adicionar nessa seleção. Ô, beleza, The Fresh. Caraca, vai ser uma honra também participar da mesma seleção do cara que me venceu na final do Campeonato Brasileiro, hein? Aqui parece que vai ser a base de vocês, que eu lembro que lá tinha uma raid assim. Nossa, era muito da hora, eu gostei bastante da ideia. Vai ter o mesmo aqui? Realmente, essa raid no meio da casa fica muito legal, porque fica parecendo um beacon, né? Um raio até o céu, muito bonito. Nossa, eu não vejo a hora dessa base ficar pronta e essas raids aparecerem bastante lendários, que aqui na jungle tem muitos bons, né? Pode spawnar, matar pro Lilia, matar pro Pino, matar pro Coco, matar pro Bulo, aqui todos são ótimos, né, Segara? Nossa, verdade, um mil pra clonar pra Mewtwo. Nossa, tem muitas opções. Eu acho que você já começou aqui a Copa muito bem escolhendo esse bioma, hein, mano? Então, agora eu vou tentar trazer esses abras aí pra gente. Se você precisar de alguma natura, pode me chamar, porque você é o primeiro integrante da minha seleção, mano. E eu tô bem curioso pra saber quem são esses dois amigos que o The Fresh falou, devem ser fortes também. Então já bora pegar essas madeiras aqui, porque é a coisa mais básica do Pixelmon, né? Ó, Segara, finalmente te encontrei, mano. Eita, Night, boa, mano. Eu já tava pensando que você não ia voltar. Não, cara, já peguei algumas pokébolas aqui. Inclusive, não foi muita não, mas foi o que eu consegui, cara. Acho que dá pra pegar uns abras aí. Caraca, valeu demais, Night. Eu já tenho, inclusive, um bioma de The End. Vai ser muito mais fácil de capturar abras. E eu percebi que você veio voando com um pokémon meio pequeno. O que que era? Então, cara, eu acabei capturando esse emogo aqui, Segara. Porque é um pokémon bem fácil de capturar da Jungle e tem como voar nele, mano. Ô, louco, mano. Eu não acredito que esse bichinho dá pra voar, não. Caraca, e tem um aqui no mapa. Será que eu capturo um? Cara, eu recomendo você capturar, viu, Segara. Porque voar aqui, mano, é muito bom na locomoção do Pixelmon. Nossa, tem razão, hein. Ó, eu vou arriscar, lançar primeiro uma Quick Ball. Será que funciona assim? Tipo, eu não tenho nem pokémon. Mas não custa nada tentar, né? Então, eu joguei aqui a primeira. Você capturou com qual pokéball, Lucil? Ó, o meu eu capturei na primeira da Quick Ball, Segara. Só que tem um porém. O Emoga, mano, ele é bem fácil de capturar. Só que o seu, ele veio level alto. Ah, deve ser por isso que ele não entrou de primeira também. Tá, eu vou jogar umas Great também aqui. Vamos ver se entra. Opa, parece que foi! Aê, Segarinha. Caraca, Nath, valeu demais por essa dica. Então, agora vai ficar bem mais fácil de me locomover por aí na Copa, hein. Ó, Segara, mas deixa eu te falar, cara. Eu não consegui muita Poké Bola, mas ó, olha o quanto de Apricorne que eu consegui. Pega aí. Eita, isso aqui vai ser bom, hein. Porque provavelmente não vai dar pra ficar comprando toda hora. Então, cara, eu acho que essas Apricorne vai ajudar demais a gente craftar a Ultra Ball. Hum, interessante, Nath. Tá, você dividiu pra gente ou você me deu todas elas? Não, depois a gente pode dividir aí. Por enquanto fica com você, já que você vai capturar o Zabra. Hum, interessante. Beleza então, Nath. Trato feito. Daqui a pouco eu apareço com um monte de natureza pra você. Então eu não posso perder tempo. Já vamos pegar mais madeira aqui, mas... Pera aí, eu acho que tem... Uma base ali do lado? Caraca, mano. Eu acho que é. Deixa eu só pegar o resto aqui. E eu quero muito ver quem tá morando lá, mas... Caraca, olha o tanto de Joutique que apareceu também. Se minha seleção tiver o tipo elétrico, esse aí vai ser muito bom pra gente ter, né? Mas enfim, vamos ver se tem alguém nessa base... Opa, pera lá. Luquinhas, é você mesmo? Opa, você, cara. E aí, tudo bom? E aí, mano? Nossa, ô, eu lembro que você me ajudou lá no Campeonato Brasileiro, é... Que bom te ver por aqui na Copa do Mundo, mano. Digo mesmo também, hein. Ô, valeu demais. Inclusive, você tem alguma seleção já? Não, eu tô de agente livre ainda. É, eu também não tenho uma seleção, inclusive, talvez eu possa te chamar, né, quem sabe? Sabe, né? Tomara. Mas e essa base aqui, já que você não tem seleção, é de quem? Ah, é do pessoal da Gito. Tô morando com eles. Ah, então você meio que já é parceiro de uma seleção, entendi. Exatamente. E vocês não tão afim de fazer, sei lá, dar uma ajuda aí pra mim no começo? Ah, meu, acho que eu tenho uma coisa aqui. Isso ajuda? Opa, pokebolas, claro que ajuda, que eu tava querendo ir atrás de Abras e... Já me deu um adianto e tanto, hein? Valeu demais, mano. É nóis. Então, beleza, Luquinhas, agora eu vou ter que ir lá atrás dos meus recursos, que eu não tenho nada ainda. Falou? Falou, boa sorte. É, agora que eu tenho bastante pokebola, já dá pra começar a capturar bastante pokémon. E esse aqui, por exemplo, foi o que eu falei, se ele é muito bom, mas eu ainda não sei os tipos da minha seleção, né? E não adianta nada pegar pokémon sem a natureza certa. Então, aqui no The End, eu vou resolver isso, capturando o máximo de Abras possíveis. E tem vários jeitos de fazer isso, né? Por exemplo, eu entrei aqui em batalha e jogo minha primeira quickball, porque... Caraca! Beleza, consegui. O Highburn tentou pegar esse Abra que eu tava tentando. Deixa eu ver como que ele veio aqui, ó. Sincronize e Mude. É, tá bom, mano. Pelo menos tem a habilidade certa. É, Highburn, pelo jeito você tá pensando igual eu, né? Já veio no The End pegar Abra? É, Cegar, é crucial, assim, no início, ter logo todos os Abra pra ter todas as natures, né? Sim, mano. Inclusive, o meu primeiro aqui, ó, foi, tipo, sincronize já. Você tentou pegar ele, mas não conseguiu, porque eu tava em batalha. E qual natura que ele veio, Cegar? Mano, se você acertar, você vai ganhar uma Ultra Ball. Ele veio Jolie. Não, mano. Ele veio Mude. Nossa! Esse aí, acho que você não vai usar ele, não. Não, mano. Caraca, inclusive, você já capturou bastante aí. Como que tá? Ah, eu só peguei alguns por enquanto ainda e não peguei nada bom, não. Caraca, mano. É, então a gente vai ter que ficar aqui um tempão até vir as boas, né? Inclusive, mano, se você pegar uma Naturi da hora aí, já me fala. Aí você me passa. Se eu pegar uma da hora, eu te passo também, fechou? Suave, suave. Inclusive, mano, eu vi que você tá com uma roupa diferenciada aí. Qual seleção é essa? Ô, Cegar, essa seleção aqui é a da Inglaterra. E qual que é a sua? Você não tem ainda? É, Highburn. Inclusive, você já deve tá bem rico aí. Eu ia te chamar pra minha seleção, mas infelizmente já tá fazendo parte de uma. Mas não é por isso que a gente não pode fazer uma parceria aqui, né? Com certeza, ter parcerias é sempre bom em campeonatos como esse. Verdade, mano. Inclusive, se na Inglaterra tiver, tipo, os incomuns com a minha seleção, a gente pode fazer aquelas trocas no futuro. Vamos ver, hein, Highburn. Então, a Copa do Mundo de Pixelmon tá apenas começando. E mesmo sem eu ter uma seleção, eu tenho muito trabalho pela frente.